Primeiro você é minha zoguina Me entorta a cabeça e me bota na boca Um gosto amado de ferro Depois venho chorando desculpas a semeia Pedindo, querendo ganhar um bocado de mel Não vê que então eu me rasgo, engasgo, engulo Reflito, estendo a mão E assim nossa vida é um rio secando As pedras cortando e eu vou perguntando Até quando São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo Arrasando aos poucos O nosso ideal São frases perdidas no mundo Num grito de gestos Num jogo de culpa Que faz tanto mal Não quero a razão Eu sei o quanto estou errada O quanto já fiz isto lido Só sinto no ar o momento em que o copo Está cheio e que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma torre de aberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Fez a mim Eu amou Agitando o meu coração Ao lado carente Dizendo que sim E essa vida é da gente Gritando que não São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo Arrasando aos poucos Com o nosso ideal Fazes perdidas no mundo No grito de gestos Num jogo de culpa Que faz tanto mal Não quero a razão Sei o quanto estou errada O quanto já fiz isto lido Só sinto no ar o momento Em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma torre de aberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem Eu amou Agitando O meu coração Ao lado carente Dizendo que sim E essa vida é da gente E Gritando Que Não